Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Olha quem tá de volta 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 Chega! Mas do lado dele temos Jotamon Esse cara tem espaço Aqui ó, JV, dublador do Pecons Não tem Pecons nesse episódio, já soltei o spoiler Mas ele vai ajudar a gente aí com uns bichos novos que apareceu Demorou? Tá preparado? É disso que eu tô falando E você que tá aí acompanhando Não esquece de curtir o canal Não, curte o vídeo Se inscreve no canal E pra ter a melhor experiência possível dessa leitura Coloca o mangás vista de um lado E os seus ouvidos Presta atenção aqui nesse negócio esquisito que a gente faz Eu acho muito engraçado Você sempre fala o mangás vista de um lado E os ouvidos do outro Tá certo Então sem mais delongas Tá, vamos lá Coloca aquela vinhetinha bonita E vamos começar Capítulo 1128 Tã, 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 tã RPG Sandy carrega a senhorita Nami em seu colo Enquanto escapam dos escombros do castelo Após o combate contra a criatura Tem cueca demais por aqui Pra isso ser só um sonho Pô, com que que você fica sonhando, hein? Enfim, senhorita Nami Vamos voar! Ah! Toma cuidado, tá tudo desmoronando Eu acordei do outro lado da cidade Escutei um barulho alto e fui na direção Daí achei esse otário descendo o braço num coelho gigante Pô, Sope, você dava conta daquele gato leão sozinho, né? Eu já acordei dentro da boca dele, poxa Eu tava borrado demais pra isso É, sinto a ser uma toalha É o seguinte Nossas roupas lembram o que os guerreiros de Obafi costumam usar Mas duvido muito que eles tenham roupas do nosso tamanho Até porque aqui é uma ilha de gigantes Tá, digamos que aqui seja mesmo, Obafi Será que viramos gigantes? Se bem que essa árvore aqui não é de verdade Deve ter gente pela cidade A gente não vai entender nada enquanto não falar com alguém Olha o tamanho disso Assim nunca vamos chegar no mar Tem razão, bora pra cidade então Parece que os outros não estão por aqui Como é que você sabe? Meu radar não tá captando a Robinzita Virou cachorro? Enfim, vamos na cidade perguntar pra alguém Partiu, aventura! Uou! Que empolgação é essa? Você tá ligado que a gente não sabe nada sobre esse lugar, né? Aqui é tão aberto, mas não sinto nenhum vento Estranho? Não se preocupe, senhorita Nami Eu te protejo! Os tripulantes são abordados por um dos habitantes da ilha Com um elmo que se assemelha a um capacete romano Montado em um gafanhoto Com adereços que o fazem parecer uma moto A presença do inseto Causa nojo a Nami e Sandy Tem alguém vindo aí? Que? Ferrou, deu ruim, foge, eu vou morrer! Que nojento, cara! Eita! Olá, vocês devem ser novos por aqui Caraca, um gafanhoto, que maneiro! Não, não, não! Tira esse bicho nojento daqui! O que é você, tio? Que lugar é esse? Você sabe cadê nossos companheiros? Quantas perguntas? Perdão, mas eu tô com muita pressa Pra ficar aqui e bater papo Só lembre-se de uma coisa Essas terras vastas pertencem ao Deus Sol Inclusive o castelo Big Stein Que eu ajudo a cuidar É domínio de grandes deidades Como o grande Skat Ah, então alguém mora lá? Não, é um gato O Kamen Rider da Shopee nem imagina Mas estes deuses que ele menciona Foram jantados Ou espancados pela tripulação E Luffy, em sua translúcida sinceridade Se prepara para revelar os sacrilégios que cometeram Quando o Soap percebe um incidente Que poderia ser causado E tampa a boca de seu capitão Sim, foi mal A gente encheu o gato de po... Cala a boca! Resumindo Aqui é uma terra de deuses Enfim, eu preciso partir O Deus Agulha deve estar com fome a essa hora Toda aquela confusão por terem queimado O Deus Orelha me atrasou muito Se estiverem com fome Podem conseguir comida na cidade Por fim, um aviso Não sigam por esta estrada Ué, por que não? Os Guardiões Furiosos Que protegem o templo do Deus do Sol Ficam naquela direção Ninguém nunca retornou de uma jornada ao templo Ai, não fala desse jeito Senão ele vai querer Não teria como saber Mas as palavras do barbu do motociclista Pareciam ter sido escolhidas a dedo Pra despertar no chapéu de palha Um gigante senso de aventura Não me tenta impedi-lo Mas já é tarde Luffy mordeu a isca Ele sai disparado em direção ao templo sagrado De onde ninguém voltou com vida Peraí Tá É, valeu aí, tio Desculpinha Que? Guardiões Furiosos, é? Você e o Luffy São farinha do mesmo saco Vocês nunca pensam nas consequências O que aconteceu com o castelo? Tô sentindo o cheiro de aventura Cês não ouviram o tiozão, não? Guardiões Furiosos, deuses? Peraí, Luffy Esse lugar é gigantesco Tem gente morando aí? Não dá pra ver nenhum prédio à frente Qual longo é essa estrada? Peraí Olhem pro castelo Não pode ser igual ao outro E em uma velocidade similar Luffy vê alguém correndo na sua direção Se aproximando mais e mais muito rápido Quase chegando nele Hum, tem alguém correndo pra cá E também tá com roupas de Elbaf Ah, tanto faz Eu desvio dele Luffy se choca numa velocidade descomunal No que agora ele percebe que era o seu reflexo Onde parecia ser o céu Aparece uma rachadura Que pouco a pouco vai aumentando Até evoluir rapidamente E estilhaçar um enorme pedaço do firmamento Quê? O céu tá quebrando! O que que tá acontecendo aqui? Quê? Vejam o céu Tá vindo da direção do templo sagrado Não, Lá O que que tá acontecendo? Coisa boa Que não é calma Hã? Espera Então Não pode ser É um quarto gigante Com certeza a gente não tá mais no navio dos gigantes Pois é Aqui não parece nadinha com o que tinha lá E que grade é essa, hein? Aposto que tem gigantes de verdade nessa direção Esse lugar inteiro é uma gaiola de animais Essa não Pessoal, são vocês que estão aí? Que barulho foi esse? Socorro! Hã? Uaaaaaah É bom ver vocês Pronto, pronto, Chopper Vai ficar tudo bem Aquele grilhão é de aço Então não consegui tirar Eu achei que fosse morrer Você tá me devendo pelo atras Eu quê? Não sou a megera Você tava se borrando toda também Aqui é claramente o quarto de um gigante Então, qual é a dessas roupas de tamanho humano? Acho que vestiram a gente que nem boneca Ainda assim, isso aqui é um artesanato do bom, hein? Esse deus do sol deve ser bem habilidoso Olha só quantos blocos desses O país inteiro é feito deles Isso explica o cheiro horrível de quando grelhamos o coelho Deve ter sido cheio de plástico queimando Aí, se liga só Daqui a vista é infinita Peraí Agora dá pra ver através? Pelo outro lado parece vidro comum Que tipo de espelho mágico é esse? Senhorita Nami Me voluntarinho pra limpar o banheiro feminino do navio depois... Nem pense em botar algo assim lá Então isso aqui é o hobby de algum doente? Algum gigante que gosta de ver animais e pessoas presas nesse mundo feito de blocos? Ai, que doideira Mas isso confirma que a gente tá mesmo em Elbaf, né? Aqui é o quarto de um gigante de verdade Então deve ter uma ilha dos gigantes por aí Sério mesmo? Que demais! Que maneiro! Como é que você tem certeza? Só o que sabemos é que um gigante tá por trás disso tudo Melhor a gente fugir Cadê o resto do pessoal? Seria péssimo se o gigante voltar e achar a gente Que tal se a gente voltar pra lá e conseguir informações com os cidadãos? Eles pareciam meio estranhos Mas é melhor do que arriscar dar de cara com o gigante, né? Você tá me ouvindo aí, Luffy? Aham Deixa só eu descer o braço aqui nessa cobrona primeiro, tá? Peraí Deixa eu ser e acaba com ela! Olhe pra baixo! Ratos! E em cima da gente tem um corvo! Não me diga que esses são os tais guardiões furiosos do templo! Como que isso aqui é um templo? Eu ainda tô cheio de ter comido coelho, então eu vou só botar esse bicho pra dormir E ao fundo do barulho de cobras, corvos e ratos, ouve-se um som de um caminhar sem pressa, com saltos de sapato, tocando com firmeza o chão de pedra Meninos, parem de brincar! Se não acabarem com ele antes do Deus do Sol chegar! Pô, Luffy, também não é pra tanto, né? Não exagera! Ah, não fui eu que arrebentei com a lareira e espalhou fogo pra todo lado, não! Portando um cajado com a ponta em formato de sol, vestindo um rústico casaco de pele e com o crânio de um alce sobre o rosto, um gigante abre a porta do quarto, onde estava a maquete cuja redoma de vidro Luffy acabara de quebrar. O gigante, autor da caprichada maquete que abrigava tantas pessoas, se espanta com o caos. Vê seus gigantes animais afoitos lutando contra Luffy, que agora está com a sua quinta marcha ativada O quê? Não pode ser, meu precioso templo! Ferrou, Luffy! O Deus do Sol voltou! Bora fugir! A cobra desmaia com o poderoso golpe do chapéu de palha, e todos os tripulantes pulam de volta para dentro da maquete, onde encontram o gato leão que acabaram de derrotar. O gigante não pode perdoar quem profanou seu templo, e abre a porta da maquete para perseguir a tripulação, que agora monta e doma o gato leão para ajudá-los na fuga. Vocês me pagam! Foi o que ele disse! Tá, que seja! Enfim, venham ver isso! Hã? Não encontrei nenhum tesouro decente, mas... É a planta desse país de blocos! Então é um mapa! Uma vez! Como ouso macular o meu precioso país! Se a gente seguir em linha reta, vamos acabar chegando em outro espelho do outro lado. É só quebrar ele e estaremos livres! Beleza, bora dar o fora daqui! O quê? Puta! Não deixarei que escapem! A aventura nunca acabar! Fim do capítulo 1128! Aêêêê! Boa, chapas! É isso aí! É isso aí, meu irmão! E o Glauco, quando é aquela salvada, hein? Hoje eu fiquei feliz que o carro apareceu, porque eu ia dar penada aqui! Hoje ia ser triste! Voltei fumando cinco malduras! Eu tô pra notar, cara! Um monte de respeito! Se liga, fica ligado, hein! Olha, aproveitando que o Glauco tá aqui, eu quero pedir desculpa a todos vocês que viram a última leitura, onde eu tive que fazer o Saturno, e eu fiz aquela... Alguém chegou a ver a porcaria que eu fiz no Saturno? Entrou o Vegapunk umas horas! Nossa, foi motrita, meu! Quando eu vi todo mundo que eu tinha que fazer, eu caço! Um desafio maravilhoso! Foi pancadaria! Eu estou... Mais o quê? Lorde, muuuu! Ai, vocês trouxeram o Rã! Vocês que estão falando! Um beijo, Rã! Opa, meu fio! Um beijo, Rosinha! A gente ama! Um beijo, Rã! É isso aí, muito obrigado, JV! Valeu pela sua participação! Uma honra estar aqui com vocês! Sigam o JV aqui nas redes sociais, vamos colocar o... Isso, está embaixo! Aqui embaixo, tá? JV.fiore! Prontinho! Você foi meu aluno, não foi, J? Não foi, J? Não foi, J? Aqui, ó, tá vendo? Acho que é o único cara que eu falo que foi meu aluno pelo quê? Está indo muito bem no mercado! Obrigado por todo mundo que acompanhou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, dá uma olhadinha aí no Clube de Membros Porquê Não, para você entrar de fato para a tripulação Mitsubukai, e é isso, até o próximo... E compartilha com os amigos! É, manda ver aí, sai distribuindo essa parada muito louca que a gente faz aqui, não só isso, como outros vídeos também, para a gente chegar à marca, sabe de quantos? 300 já tem! Não, a gente almeja um número maior! É, oitê! Oitenta milhões de águas, valeu! Só antes de encerrar, parabéns pela iniciativa de trazer ele aqui, tem muitos caras que colaboram com o One Piece profissionalmente, que dá para trazer aqui, trazer o J, trazer o Han. Eu não queria me gabar, mas essa prática vai ser muito frequente, galera. Ele prestou para isso. Vocês vão conhecer muita gente da hora aqui nessas próximas leituras, podem ter certeza, ou não, né, de vez em quando vai ser só essas coisas velhas aqui. Essas bagaças velhas. Eu já tô ansioso que eu sento me traçando. Valeu, pessoal! Valeu, galera! Até o próximo! Nossa, que capítulo chato. Por que você fala isso de todos, então? Não, esse tá o pior. Ei, Uda, beijo! Tem cueca demais por aqui. Pra... Eu tava com saudade nessa p***. Aquele grilhão é de aço, então eu consegui tirar. Eu achei que eu fosse morrer. É o quê? Mandar, que eu tô embora. Mandar o Adrien também embora. Agora não tem nada pra morrer. Mandar o Adrien também embora. E em cima da gente tem o corvo. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens.